Oi gente, então, hoje eu vou gravar um vídeo sem apresentação, sem nada, porque eu vou falar das injustiças que estão havendo no mundo e dos youtubers. Eu vou ler aqui porque eu escrevi um texto, só pra mostrar pra vocês as coisas que eu penso sobre a monetização, essas coisas. Então, presta atenção. Então gente, vou ser diferente, vou gravar um vídeo falando sobre as injustiças do mundo. E agora, a gente está nos canais pequenos do YouTube. E sim, eu vou ler porque meu raciocínio é único e tem muita coisa pra falar em curto tempo. Primeiramente, vocês sabem o porquê que o YouTube parou de passar anúncio... Você... Ah, cara, eu peguei o raciocínio. Vocês sabem o porquê que o YouTube parou de passar anúncio para os canais pequenos? Vários youtubers postaram isso explicando e etc. Mas o que eu vou falar vão acabar com vários canais grandes. Sim, isso é chocante. Bom, vamos lá. Na minha opinião, esses caras que falam coisas criticando ou julgando ou falando mal, das marcas lá em que elas pararam de exibir por conta disso. Isso é uma pura filha da putagem. Vou explicar. Se no mundo fossem contar quantas pessoas falam mal das marcas de hoje em dia, o YouTube iria falir. Por quê? Hoje em dia, todo mundo fala mal de todo mundo. É, não é meu caso, né? Porque eu nunca critiquei em ninguém, hein? Sim, isso é fato. Enfim, se fosse contar todas as críticas, o YouTube iria falir realmente. Agora, descontar o erro de alguns que difamaram a marca em todo o mundo inteiro, desculpem o termo, mas isso é uma puta sacanagem. Todos nós sabemos que o mundo de hoje em dia está em crise. Isso é fato. Mas descontar o erro de alguns em todos, isso não é certo. Por exemplo, se você é assaltado, aí você vai querer que outros sofram mesmo que você só para se sentir bem. Eu acho que não, né? Mas eu acho que monetizar os vídeos só de quem tem 10 mil views ou exibições no canal, isso é injusto para todos. Por que vocês não falaram logo que vocês só fizeram isso para ganhar dinheiro das pessoas? Por que poucas pessoas sabem, mas o YouTube tem a ferramenta de promover. Vários youtubers que estão começando ou que tem vários inscritos usam. Vou explicar. Essa ferramenta serve para ganhar views ou exibições nos vídeos pagando. Isso mesmo, pagando com cartão de crédito. Que não é no meu caso, né? Porque os inscritos que eu tenho e os views que eu tenho foram conquistados compartilhando meus vídeos no Google+, Facebook, Facebook, Messenger e WhatsApp. É, WhatsApp, né? Porque quando eu tinha, eu tinha porque agora estou sem, né? Mas enfim. Não queremos julgar ninguém porque não sou disso. Porque cada um é cada um. Mas por que vocês descontaram isso nos outros? O que os outros tem a ver com todo mundo? Vocês querem ganhar dinheiro com outros quase que obrigando a promover os vídeos para ganhar exibições? Gostei ou views? Likes? Fazendo nós gastarmos dinheiro? Alguns vão fazer isso, mas eu não. Vou continuar a postar vídeos, ganhar meus views, compartilhando meus vídeos e não pagando. Posso ficar a vida toda sem alcançar 10 mil views. Ou conquistar mil inscritos para produzir conteúdo pago. Mas eu nunca vou pagar vocês para compartilhar meu conteúdo. Nunca mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um gostei se quiserem. Isso vale para... Ou não gostei também. Compartilhe se quiser também porque ninguém é obrigado a nada. Se vocês pensar assim que nem eu, comente aí, ok? E obrigado mesmo por assistir. Até o próximo vídeo. Desculpa eu ter feito assim, mas é que eu raciocínio. Fiquei meia hora para escrever tudo, editar, fala. Mas enfim, obrigado por assistir aí mesmo. Compartilhe se quiser. E deixe o gostei se quiser porque ninguém é obrigado a nada, né? E falou. Até o próximo vídeo. Ficou! Ficou!